Sim, comandante. Deixe-nos comunicar para derrotar a nossa força. Isso foi apenas o primeiro de cinco. Sim, tudo bem. Eu lembro de ser promovido e tinha sido enviado para o mundo decaído de Iconia para ajudar a Inquisição a lidar com o demônio xizintiano. O Sr. Plumio. Passaralho, né? Então aqui, o Sr. Passaralho. A criatura tinha possuído um líder rebelde e quase expulsou os seguidores para depor a autoridade corrupta e despreziva que governava o planeta. O que aconteceu? Minhas ações foram temperadas pela minha própria falta de confiança no comando. Eu sabia que o Sr. da Mudança é capaz de perverter as mentes de todos que estão próximos, mas minhas ações foram guiadas pela minha falta de confiança no comando. Os inquisidores ficaram mais preocupados com o sucesso de sua pequena rebelião do que com a segurança de Iconia. Eles me garantiram que dariam cabo da criatura sem alarde quando um poder dominante fosse deposto. Quer dizer que aquilo não aconteceu? Muito depois fui chamado de volta ao planeta para uma limpeza. O demônio foi expurgado pela chama azul, mas a monta já havia sido paga. Dois inquisidores incontáveis e almas inocentes levadas por uma fenda da distorção para domínio xizintianos. Desde então eu compro minha penitência. Você não tinha como saber o que aconteceria. Nós não podemos acertar a hesitar em nossa responsabilidade. O destino da galáxia não recaia sobre seus ombros. Não, ela resta em sua. A proclamação é uma arma formidável na guerra contra o caos. E, por mais que a penitência por Iconia me negue uma morte em batalha coberto de glórias, meu compromisso é orientar e apoiar seu comando de dentro dela. Foi por isso que você não assumiu o comando? Sim. Mas mesmo isso não é o suficiente. Pelo visto, agora temos que nos bater com a inquisidora, não é? Trono, aquela catástrofe em Usaira devia ter acabado com a autoridade dela. Mas, ao que parece, ainda temos que contar com os talentos dela para localizar a ameaça. Lembre-se de Iconia, comandante. Os inquisidores detêm muito conhecimento, mas a visão deles pode ser ofuscada. Não permita que eles não ofusquem a sua. Ok. Eu envio nossos irmãos e seu lugar na batalha. Ah, cala a boca. Lunete, fala aí. Usando a equação bionítica, eu já analisou todos os resultados possíveis deste exchange. Mas você pode continuar. Ah, recuperamos uma semente primordial, sabe algo sobre a origem dela? Isso é a cruz de uma relíquia, corrupção há muito tempo. Procure. A proclamação já enfrentou algo como os ceifadores antes? Nada tão repulsivo. Mas a proclamação já enfrentou criaturas de toda sorte em longa de sua história. Pouco antes de sua chegada, nós participamos do banimento do infame Ínguico de Caltervoli V. O que aconteceu? Meu amigo. Caltervoli era um agromundo na órbita de um gigante gasoso. Os vapores se mesclavam com a alga fermentada, criando um vetor para a entrada do infante Ínguico no Materion. Meus colegas geradores recomendaram o uso de um agente pacificador, uma espuma formulada para isolar a alga e libertar o demônio. Teria sido a estratégia mais eficiente e teria protegido a propriedade da Imperion. No entanto, o gás com alto teor de metano queima rápido e emite muito brilho. E Hector não estava propenso à misericórdia quando incinerou o infante com sua chama purificadora. Proceda. Tá. Para você, senhora. O Edicto de Baleful é um grande navio, comandante. E ainda sua presença sempre está aqui. Tá reclamando, filha? Achou ruim, pega outro comandante. Você conseguiu expurgar um sem fator. Que? Aaaaaaah! Olha o que eu, olha o que eu, eu comandante, que literalmente fui na missão, me fodi, quase morri. Tenho que falar, você conseguiu expurgar, parabéns. Você, olha, parabéns. Porque eu não penso em nada. Parabéns, viu? Parabéns. Tá bom, você conseguiu expurgar e você falou, vamos fingir que você conseguiu. Você nem foi ajudar, velho. Você parece que você tinha dúvidas, comandante. É lógico? Parece que a dúvida consome você, comandante. Talvez valha a pena ter um pouco mais de fé naqueles que servem de mão esquerda ao Imperador. Faça o que eu disser e destruiremos as quatro variantes que restam. Tudo bem. Sua própria existência está em segredo. Não é um pouco hipócrita da sua parte, comandante. Sua própria existência está em volta de segredo. Você continua sendo um livro fechado em nossas conversas. Ué, tem quem me perguntar nada? O senhor pergunta as coisas? Como é que você vai saber a coisa de mim? Sim, somos bem treinados em reserva e comedimento. Ha, você está perdido. Não é na minha natureza falar sobre mim. Além do mais, não tenho o costume de ficar de conversa fiada. Como sei que as conversas que temos jamais sairão desses salões ocultos, pode perguntar o que quiser. Ha, todos na Inquisição são impiedosos como você? Ha, todos na Inquisição são impiedosos como você? Ha, como eu, ele não era muito afeito à presença de outros. Quer dizer que você trabalha sozinha? Eu chamo de apoio quando necessário. É por isso que eu estou aqui com você, por tudo. Sim, o Tronso do Golden não pode sustentar o Emperor para sempre. O mais sensato é buscar uma forma de renascimento para o mestre da humanidade, antes que percamos para todo sempre. Sim, por agora, o blu é feliz. Me vejo obrigada a concordar com o palestrinho aí hoje. Não é essas missões que eu não posso ignorar, é? Porque eu não chego nem fugando nela, velho. Essa daqui talvez eu chegue. Sem usar granadas. Minha servidores. Vamos nessa daqui. Beleza quem é que eu sou? Eu posso pecar com a reversa. O que é hacked? Ała ha! U länga. Asta derай a não. Esmilhe as minhas. Tem que pleasure escribir. E o Kid puntos nos rope incredible. Não tem que heavy energy cycle. Vá no arrive. A gente... Ninguém lembrou que estava comigo Não, tinha alguma dessa que estava comigo Provavelmente era da pureza Não era, teve que dar vontade Isso 4 pontos de vida, 45% de resistência Zero de armadura Isso é praticamente difícil você enxergar Eu estou escolhendo equipamento, deveria começar a deixar minha câmera aqui Só para você enxergar mais ou menos como estava o equipamento me pegando Acabou que acaba essas férias em titã Aproveita que você está em titã Passa no arsenal e rouba umas coisas para nós Você e o Matheus, por favor Faz essa para nós Arma corpo a corpo Tá, Felipe está dispensando, vai para essa missão Sem conta, rapaz, você quer cobrar? Se você não trazer, você vai morrer, é simples Você não está em posição de negociar, velho Fica lá então, uma hora chega lá, merda Deveu que eu vou levar? Teve aquele ditado, água abaixo na bunda Uma hora chega lá, velho O que é isso? Capricho da fúria Mais um de dano crítico Disparo automático, sentinéreos de cavaleiros ganham mais um de dano por disparo Interessante Deixa eu levar esse daqui Pureza Quantos negócios a gente tem aqui? Tem 6 Poderia aumentar a resistência mais 20% Ficaria bem alta a parada, mas 45 já é bastante coisa Equipamento bélico, vamos levar PD máximo Pode ser o PD máximo, porque não pode levar granada Quem tá levando granada aí do Zoom Zoom, equipamento, espaço bélico, vamos levar Esse que dá PV máximo pra você E aqui na última posição vamos levar Meu queridíssimo Burpees Kai Vai Alfanges 10% de crítica Vamos levar esses Tipo de armadura Vamos levar Essa daqui Tá conservando esse trator, né? Levando uma cura Vamos ver se é melhor levar outra cura Nunca sabe Incinerador novo bom, deixa eu ver Cara, tenho 3 silenciadores aqui Esse aqui Alvos afligidos perdem todas as mutações Esse aqui dá mais um de dano contra demônios E esse aqui mais um de dano contra orgânicos Questão de status é a mesma coisa praticamente Questão de status é a mesma coisa praticamente Listo, estamos prontos com os tetas gemas Nenhum prognosticar Não tem mais nada liberado aqui E bora Opa Já subo minha câmera aí De boa que comeram um restinho de churrasco De boa que comeram um restinho de churrasco Ahem As transmissões do Ministério do Ministério do Ministério são peculiarmente covidas Númeras inconsistencies Deceções e mentes A Catedral está infestada A maior certeza Nosso inimigo está aqui Nós devemos honorar os servidores do Imperium E santificar os seus restos Depois de deixar um fim A sua sofrimento Seus ordens? Seus ordens? Estão prontos Mas tem o Jorge Muito bizarro o fato de você Fazer um tutorial Aparece os caras de porn E ai você Joga o jogo inteiro contra a Nerva Ah, é aquele de destruir essas merda de novo Só aparece isso agora Complicado E cadê? Nossa, uma está aqui no final do mapa E a outra É, está perto pra caralho, né velho? Está muito perto, pelo menos naquela que tem timer Porque timer atrapalha Mas vamos nessa esquerda esquerda primeiro Eu estou aqui para servir Seguindo os atingidos Olhem, irmãos Tem um cemitério ali, velho? Toma posição Vai agora Comentemente Perda agora Perda agora Como você no pede Ele tem um cemitério vazio pra caramba Nada ainda de alerta sobre posições inimigas Daqui a pouco aparece um aí Se possível eu vou ignorar né, porque é o melhor dos casos É, não deu E aí tem o carinha do cajado de novo ali Essa estátua vai cair bonitíssima de vocês mano Não sei o que vocês sim tem que dizer, mas vai cair bonito Seria bom usar isso para acertar um tiro do Helren e acertar em área Tipo, eu viria até aqui Acho que até aqui mesmo Aí eu uso o tiro aqui primeiro e acertar esse cara aqui com a explosão Certo? Só testar se ele tem alcance para a estátua também Também tem, maravilha Porque se eu jogar a estátua primeiro eles vão se afastar para longe né Porque se afastar para perto é meio difícil também né, o jeito Sente meu raio Nós temos que morrer Nós temos que morrer Tente meu furo Tá Aí agora a gente atira aqui, não vai matar eles ainda Nós traz a morte Maravilha Eu tenho que me arrepender 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 Vem até... Porque daqui infelizmente parece que a gente não tem visão dos caras né A vantagem de entrar aqui, achando que ia ter Vem até aqui Eu tenho que me arrepender Eu tenho que me arrepender Estou pronto Ainda bem A gente tem que me arrepender A gente tem que ir Muitos Relativamente Queridos Um pouquinho mais perto é só eu acertar os três aqui para matar Mas daqui não vai dar Não tem nem como eu circulasse os dois aqui, na verdade talvez tenha Qual é a sua vontade? Eu sou a Wrote de Zyphus! Ou eu venho para cá, bato nele e atiro no outro ali atrás Resolve também Beleza Felipe, vai lá Fale! Mas eu evito um tapa mili que machuca um É, no caso não evita nada Caralho, eu chego até ali atrás muito O que é isso? Eu entendo a sua presença Minha janta é o resto do churrasco Então tem carne, linguiça Vem cá Preciso eliminado Ok Ok Vou dar uma chegada até aqui Estamos perto, nós vamos encontrar eles, comandante Tem um grupo protegendo a parada ali Ele desesperado já Normalmente sempre tem Mas eu fiquei realmente cabulado, o cara estava aqui O cara estava aqui O homem dele pegou daqui até aqui O cara está indo Estou indo agora Por um Ah Alp Elp Alp Mas logo! Vá! Vá! Cri! Me enlouque! Humm, independente de como eles ficarem na sala Dá para derrubar essa estatua neles aqui Não precisa de pressa, não precisa deixar a galera mais perto antes de abrir a porta E depois que abrir a porta, não tem mais o que fazer É o seu serviço Estou indo agora Aqui Estrela Só para caso alguém abra a porta ai né Que ela vai receber uma surpresinha Mas acho que eles vão ficar camperando lá para defender Eu vou fechar quando pronto Eu vou guardar eles aqui Não Ok, nada acontece feijoada Então vamos adentrar Vem até aqui Pei Os inimigos estão aqui, preparam-se Ok, reforços Brasileiros Eu descobri o inimigo Brasileiros Eu descobri o inimigo Estoustando Estou bem Poderia dar uma tempestade ali no meio deles Enclare-me Poderia fazer, vir matar esse cara aqui Talvez com dois ataques que eu mate Dá para teleportar até aquilo e bater nele, mas eu não vou dar dois ataques Minha tempestade de psique, ele deve matar toda aquela galera. Com certeza mata, velho. Será que eu preciso chegar mais perto. Minha blanda está pronta. Minha blanda está vindo. Minha blanda está vindo. Amunição ameaçada. Cai. Cruces. Minha blanda está vindo. Você vai me atender. Para eu me atender para atacar. Eu vou teleportar para o chão. Esta se afirada. Procure. Sim! Vamos lá. Apenas o seu caminho. Apenas o seu caminho. As suas ordens? Na minha caminho? Beleza que ele foi, sem munição. Não, 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 não. Eles vêm para o seu destino. Nós vamos aclamar a vitória com sangue. O que é a sua vontade, Patanthor? Eu prefiro você limpando esse aqui para mim. Quero jogar a tempestade lá embaixo. Quero jogar tempestade lá embaixo. Aqui está, comandante. Quero jogar a tempestade. Quero jogar a tempestade. Aqui I am here to serve O Deus me manda a força Estou com ele Em uma vez Me levanta Eu acho que nem pediu o que eu estava fazendo Nós trazemos a morte Amém 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 O que está acontecendo comigo? Tanto Atacca! Kill eles todos! Overwatch Charge! Encarrega! Caramba, já está vindo outro Seu ordem? Não, vamos lá Eu estou aqui para servir Seu comandante Techeos Ao seu serviço A Bila Tecione A caixa A Bila Drive A Bila A Bila E a Bila A Bila A Bila A Bila Isso ali daquele cachorro morteiro aqui, cachorro morteiro Ih rapaz, o que eu fiz na minha tela aqui? Calma aí Calma lá Aí voltou Apertei um atalho aqui, ficou com a cena Eu estou com você Perde! Eu preciso santificar minhas armas Para o imperio Apertei um atalho aqui Você está sendo julgado Descobre-me Aqui é o comandante Você vai ser vindo pelo lugar que você vai tomar tiro E se a gente chegar perto para dar uma espadada nele também Vai dar meio bosta porque tem o carinha de melee lá atrás Então vou gastar esse negócio aqui mesmo Já vai vir reforço, eu não posso ficar com tanta gente ao mesmo tempo brigando aqui Veja para os nossos olhos Mata esse cara aqui Não, não desculpe agora Recarregar não vai ativar o overwatch deles Então recarregar Cura Cura não, escudo Sem vergonha de referências. Merceza na morte. Vamos ver. Vá! 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 Armas prontas! Minha graça é sua. Pure among impurity. Você tem a parar, amigo? Quando atacado o NPC tem 100% de chance de causar elevação e distorção mais 10. Minha graça é sua. O que é sua vontade? Isso é bom de saber. O que é sua vontade? Ele está em toda a minha cura, só nesse primeiro encontro que eu vivi tanto tempo de força aqui mesmo. Gratitude. 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 Destrói! Gratitude. 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 esse fudido que nunca aconteceu em 57 anos a porra vai ser foda nunca mais vou ver um desse na minha vida ai chegando o dia do lado e é isso mano, to acostumado já quer tirar a armadura dele também? eu vou usar porque qualquer ajuda tá ótimo aqui eu venho eu sou a cruz eu sou a cruz tecions suas ordens vamos usar a mão de martelo agora vir aqui Ava, guia minha mão hum a verdade vou de nerga enxofada corruptora realmente perdoa a cabeça mano meu foco me perdoa a cabeça uma vez uma vez uma vez ah você foi julgado você foi julgado tá eu vou usar o cartãozinho de 2 pa pra eu tirar o rapaz dali pra eu tirar o rapaz dali tudo bem que o cara vai pra gente me bater seu site de perto tudo bem que o cara vai pra gente me bater seu site de perto e a nova corp então a gente bate nele Espera ai, dá um tiro nele. Vamos ver se consegui pro algum cover ainda. Os caras nem tomam tiro da minha arma, que isso? O que é sua vontade? Aqui é pra dar ataque melee e eu vou parar no cover ali. Como é que dá critico? Ae, sucesso. Blocamos o braço dele. Me enlouque. Todos os caras servem de você. Vou acabar tomando tiro do cara. Tudo mais complicado que é pior. Meu amigo, cara. Me enlouque. Não é possível isso, cara. Me enlouque. Me enlouque. Me enlouque. Me enlouque. Se for perto dele eu vou tomar um ataque direto. Eu tenho que golpear toda essas merda. o que é a sua vontade? Eu sou a sua vontade! Fale meu mal! Eu tenho que rearmar! Não vai entrar! Eu tenho que rearmar! Você tem que rearmar? Aqui é o comandante! Como você vai! Eu tenho que rearmar! Sim, eu estou aqui! Sim! Apareceram os 3 reforços no mesmo lugar! Eu consegui sair daqui até agora! Estou indo agora! No meu caminho! Pela aos e no meu caminho! Comentando o bruxo! Comentando os 3 reforços no mesmo lugar! Pela aos e no meu caminho! Eu tenho sanctificado meu almoço. 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 As suas ordens? Encontre-me! Então vamos ficar aqui, full cover. Fliger cego. Espero chegar mais perto. O que esse cara faz, inclusive? Campeão da Pestilência. Ataque de longo alcance. Atire um cavaleiro para destruir a cobertura dele. Uau. Ordem de execução. Explosão Psica. Defile uma explosão. Aplica vulnerável. Ordem de ataque. Todos inimigos ganham mais um de dano cor para cor. Mais um de velocidade de movimento. Ganha enrejecido. Imune empesteado. Tem uma arma amelie, que é o punho energético. Dá 6 de dano. É a pistola de plasma. Ok. Só para saber mesmo. Se ele destrói cover, não vou ficar aqui esperando para tomar dano. Acho que vou dar a cara mesmo. Ataque! Certo, uma desfile. É um. Uqueça ele! ok isso ai é o zona de perigo já seu ordem eu estou aqui para servir como você vai o cara que é pregostante o cara que está fora do cu minha vida está pronto para o imperador como você vai denuncie eu vou agora posso tirar esse negócio aqui ou não eu estou aqui para servir em chamas em chamas ah não está deixando ele extrair o negócio é isso será feito está dentro do alcance porque não está deixando ele extrair ai está me tirando é olha as claridades sim comandante eu tenho que meditar minha espada está sempre pronta o 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